Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim falar sobre Attack on Titan, mais especificamente sobre a produção de Attack on Titan Final Season, parte 3. Foi dito que já estão trabalhando nas gravações dos últimos episódios, então daqui a pouco já lança um trailer. E esse dia Sayama, ele diz que se arrepende do final do mangá, e quem sabe né gente, ele não muda o final do anime, quem sabe assim, quem sabe. Quando verem mais informações do trailer de Attack on Titan, pode vir pra cá, que eu vou falar sobre. E aí